Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, um veículo de defesa que defende os interesses da sociedade brasileira. Nós defendemos o Brasil. Arte da Guerra, Velho General, Canal Pátria e Defesa e Canal Bom Combate. Os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Hoje com a presença especial de Rogério Alitabliã aqui no canal Arte da Guerra. Um dos melhores canais de análise geopolítica do YouTube. Eu estava se tornando habituado aqui. As análises do Rogério são fora de série, pessoal. Hoje a gente estava tomando um café na livraria, mas duas vezes eu citei ele aí. O cara manda bem, por isso que está aqui com a gente hoje. Vamos analisar os 10 anos da Guerra da Síria. Pessoal, vamos dar o retorno do som aí. Ah, o cara de boneca, Zuckerberg, está falando da Zico. Pô, quase. Pô, da Zico e Zuckerberg na live aqui. Esse canal está ficando complicado. Daqui a pouco o papo aparece aqui. Fala, pessoal. Fala, Albert. Fala, Rogério. Como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, Rogério, teu microfone está mudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, olha só. Eu acho que dispensa apresentação, porque muita gente que está aqui hoje, que eu já estou vendo, é do canal do Rogério, do Arte da Guerra também, do Velho General, mas não custa a gente falar. O Rogério Anitabliã, pelo nome dele, a gente já percebe que é descendente de Arminos. Tem um canal de análise fora de série no YouTube. Eu sigo ele. É difícil eu seguir alguém no YouTube, pessoal. As análises são muito boas. Ele tem umas tiradas assim, fora de série. Eu acho que é uma pessoa que entende o que está acontecendo no cenário internacional. Porque eu já vi que por aí, YouTube afora, internet afora, muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, Rogério, mais uma vez, está nos brindando com os seus conhecimentos. Foi um convite que nós fizemos para ele, para analisar a guerra da Síria, porque eu acho que é uma das pessoas mais indicadas para fazer essa análise. Ele vai trazer os conhecimentos dele do Oriente Médio aqui. De maneira que, Rogério, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Arte da Guerra. Muito obrigado, comandante Robson. Muito obrigado também ao Albert por estar aqui com a gente. Agradecendo a todos que estão conosco aqui também, aqueles que vieram do nosso canal, o pessoal do Arte da Guerra. O pessoal do Arte da Guerra que chegou recentemente no nosso canal. É uma alegria estar aqui com vocês, para que nós possamos falar sobre situações que acontecem no mundo todo. E como eu sempre tenho relembrado no nosso canal, essas situações podem ser aplicadas muitas vezes por analogia. Muitas vezes nós podemos montar as peças do quebra-cabeça. Compreendendo o que acontece no Extremo Oriente, o que acontece no Oriente Médio, o que acontece no Magrebe, no Sahel, na África Subsaariana. A gente vive um momento em que as coisas acontecem de maneira encadeada. Como se o mundo fosse um grande tabuleiro de war. Como se a gente estivesse naquele tabuleiro. O Brasil é parte desse processo. Acho importante... E parte do Brasil, né? Com certeza. Em todos os aspectos. Inclusive, porque muitas vezes faz com que nós tenhamos situações que estão acontecendo ou que já aconteceram e que eventualmente podem acontecer aqui. Eu até falei hoje à tarde, no Twitter, fiz uma live breve para convidar o pessoal para acompanhar a gente aqui. Eu digo o seguinte, olha, não acontece só na casa do vizinho. A gente tem uma tradição aqui diferente em relação a muitos aspectos do Oriente Médio. Mas é importante entender que nós também corremos riscos na medida em que nós não conheçamos qual é a dinâmica, qual é a realidade dos fatos. O Alves quer fazer a primeira pergunta, então? Tem o microfone da... Isso, está contigo aí. Bom, primeiro agradecer o convite para participar dessa live. Agradecer ao Rogério por participar. Você já é da casa, né, Cavaé? Você já é da casa, né? A gente agradece. A gente agradece. E, bom, assim, para começar essa conversa, na verdade, a Síria está fazendo 10 anos de guerra civil, mas, mesmo antes de 2011, a Síria já vivia uma situação de estado de emergência há muitos anos, né? O que acontece na Síria? O que você pode dar de panorama para nós? A altitude não escorra nada, Rogério. A altitude não escorra nada. É, vamos lá. Eu acho que o que acontece em 2011 acontece no clima, no ambiente das primaveras, nas revoluções coloridas e das primaveras árabes. Nós tivemos uma situação, mais ou menos, no mesmo período que acontece na Líbia, que levou à deposição e à morte do Gaddafi, e acontece na Síria uma movimentação que explora várias nuances da sociedade síria. Uma delas é o componente étnico. E o componente étnico não é só o componente curdo, porque, num primeiro momento, ali, os curdos, eles não parecem participar de uma forma muito firme das manifestações contra o governo do Assad. O primeiro grupo expressivo que se manifesta contra o governo do Assad dentro da Síria são grupos de etnia turca, na região de Idlib. São as primeiras manifestações expressivas de cidadãos sírios. E o que acontece também é que muitas das manifestações que aconteceram, que antecederam um confronto, um conflito efetivamente armado, elas partem de agentes externos ao ambiente sírio. Leia-se, você tem aí Kirguize, você tem Turcomenos, você tem Chechenos, Daguestanis, muita gente que vem da China, muitas pessoas que vêm da China, daquela região de Xinjiang, daquela região onde você tem uma minoria expressiva de muçulmanos, e que estão vinculados àquelas madraças do Paquistão, àqueles radicalismos que são ali emanados. Então você tem na Síria o componente étnico explorado, você tem, num primeiro momento, a tentativa de fazer com que os curdos se insurjam contra o governo do Assad, que não é muito bem sucedido, porque havia uma integração na sociedade síria. É República Árabe Síria, majoritariamente síria, mas os curdos, de alguma forma, estavam super bem integrados à sociedade. Num segundo momento, a tentativa passa a ser de exploração das diferenças religiosas, porque o presidente Bashar Assad, ele é da minoria alauíta, que é um ramo do chiísmo, e a maioria da população da Síria é de origem sunita. Tanto que as fronteiras artificialmente desenhadas ali pelo Império Britânico, elas separam o deserto do Iraque e o deserto da Síria, por exemplo, a província de Âmbar, no Iraque, com a região de Erzor, na Síria, que são regiões de, muitas vezes, tribos que ficaram divididas pelas fronteiras artificialmente criadas, tribos sunitas, no Iraque e na Síria. Então, o componente étnico e o componente religioso, são os componentes explorados no primeiro momento para criar essa frição contra o governo do Assad. Aí, as pessoas podem perguntar, mas quem cria essa frição contra o governo do Assad? Havia motivo para que essas manifestações ocorressem? Se o governo do Assad era tudo de bom para o povo sírio, eu posso dizer que ouvi manifestações em várias direções, em vários sentidos, inclusive de uma população armênia, étnica, que morava, e muitos deles ainda moram, principalmente na região de Alepo e Damasco. Alepo, especialmente. Alepo foi por onde os armênios que foram expulsos do Império Turco-Otomano durante o genocídio de 15, se estabeleceram antes de ir para o Líbano, antes de ir para a França, antes de virem para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos. Alepo foi uma passagem, porque era muito perto, efetivamente, de onde estavam a maioria dos armênios lá na época do genocídio. Houve muita gente, muita gente que veio para o Brasil, a grande maioria, diz que, independente dos problemas que existiam com o Assad, naturalmente a situação com esse tipo de rebelião ou de insurgência ficou muito pior. E os problemas que existiam naquele ambiente deveriam, na minha opinião, ser resolvidos pelos sírios. Você tem problema num país? Quem tem que resolver se tira o governo, se o governo fica, se promove algum tipo de reforma, é a sociedade local. Só que as situações que foram criadas foram situações no sentido de forçar uma substituição de regime. E essa substituição de regime foi forçada num primeiro momento. Em 2011, os conflitos, as manifestações que começaram como manifestações civis de inconformismo com o governo, elas passaram, em algum momento, a ser violentas, com disparo de armas automáticas, até que houve uma reação do governo. E quando houve essa reação do governo, naturalmente começaram a aparecer armamentos de mais grosso calibre nas mãos dos ditos rebeldes. Mas, como eu falo, cerca de 80%, se a gente conseguisse mensurar, não nacionais. A grande maioria não eram círios. E, claro, que em todo o país você vai ter uma minoria insatisfeita. Claro que a exploração das diferenças em relação às questões étnicas e às questões religiosas também fizeram, de alguma forma, seu papel. E aí se estabelece algum tipo de oposição armada ao governo do Assad. Essa oposição armada ao governo do Assad, ela, num primeiro momento, quando eu falo primeiro momento, acho que a gente tem que pensar esse conflito antes, e depois da entrada da Rússia, que acontece em 2015. Eles têm um certo êxito. Se você acompanhar o mapa das conquistas territoriais desses rebeldes, e aí eu vou incluir dentro desses rebeldes todas as manifestações inconformes com o governo sírio. Desde aqueles nacionais, também os estrangeiros, e também o que apareceu com o chamado exército islâmico a posteriori, com a criação do califado, que inclusive ultrapassa as fronteiras da Síria. Eles conseguiram conquistar muita coisa de 2011 a 2015, territorialmente. O governo permaneceu na capital Damasco e nas regiões próximas ao Mediterrâneo. Latakia, as regiões ali, por exemplo, a família Assad, que é de Kardarra, manteve naquela região de onde a família é egressa, o controle militar durante todo o período de conflagração. Eles não perderam o controle ali da região, por exemplo, de Tartus, da região de Latakia, da região de Kardarra. Eles não perderam o controle dessa região. E não perderam o controle de Damasco, ainda que tenham perdido da região, de algumas regiões no entorno, como Gota, Jobar, algumas áreas, o próprio campo de refugiados faleceram de Armouk. Eles perderam... Só uma pergunta. Essas regiões que o governo não perdeu o controle, eram regiões mais simpáticas ao Assad, ou foi por erros militares dos insurgentes? Qual a sua opinião sobre isso? Duas coisas. Primeiro, efetivamente, sim, a pergunta é bastante pertinente. Tem regiões mais simpáticas ao Assad e regiões mais militarizadas, onde você tem a nata do exército sírio, onde você tem, por exemplo, a quarta divisão do exército sírio, estabelecida nos arredores de Damasco, em regiões que não foram expugnadas, quer dizer, permaneceram nas mãos do Assad. E, naturalmente, você tem ali uma lealdade maior, um empenho maior daqueles nacionais que ficaram ao lado do governo, custo que custaram. Porque no Oriente Médio, principalmente no mundo árabe, você tem a questão das lealdades tribais. E essas tribos eram muito leais ao Assad. Permaneceram do lado do Assad durante todo o período. Então, naquelas regiões, não houve possibilidade dos rebeldes entrarem, da insurgência entrar. Agora, essa pergunta é muito pertinente, porque, vamos dizer, se você pensar, por exemplo, na região sul, ali próximo às colinas do Golã e Cuneitra, você tem uma certa minoria, eu diria minoria, ousaria dizer minoria, de pessoas insatisfeitas com o governo do Assad aceitaram participar de uma rebelião que tinha por objetivo tirar ele do poder para depois dividir o poder entre os grupos que se propusessem, que se manifestassem no sentido de participar dessa aliança. Aconteceu isso no Iraque. Todos que se dispuseram, de alguma forma, ficaram com uma fatia do novo governo. Agora, isso vai até 2015. Essas conquistas territoriais dos rebeldes, na cidade antiga de Alepo, por exemplo, na região de Homs, na região do deserto ali de Palmyra, do sítio arqueológico, em Derzor, eles conquistam áreas. E aí vamos somar todas as facções rebeldes, exército islâmico, frente à Al-Nusra, o Conselho Nacional Sírio, o guarda-chuva de organizações que se colocaram internas contra o governo do Assad. Eles conseguiram territorialmente muitas conquistas. Eu diria que talvez não tenham chegado, em nenhum momento, a maioria do controle da população da Síria, porque as áreas que permaneceram na mão do governo eram as áreas mais densamente povoadas. Agora, isso vai até 2015. Em 2015, você tem uma inflexão nesse conflito, que é a entrada da Rússia. Quando a Rússia entra, principalmente com o poder aéreo, a coisa começa a mudar de figura. O que levou a Rússia a entrar? Qual foi a motivação da Rússia? Eu acredito que acontece aí o seguinte, a Rússia assiste à perda da influência no Iraque. A Rússia assiste à perda da influência na Líbia. E chega um determinado momento que você tem a questão de Tartus, você tem um porto que, para os russos, é importante a nível de acesso ao Mediterrâneo, onde eles estão estabelecidos. e a questão dos recursos energéticos do deserto de Derzor. Porque ali, eles estão sentados em cima de gás e de petróleo, e muitos desses recursos ainda não são sequer conhecidos. Naquele momento, eu acho que os russos dizem o seguinte, olha, nós já perdemos demais. Porque os russos, historicamente, tinham essa aliança com o Iraque, com a Síria, com o mundo árabe, no período da União Soviética. E eles dizem, olha, nós já perdemos demais. E eles passam, não mais a se abster de votações no Conselho de Segurança, ou votar em alinhamento com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha e com a França, eles passam a ter uma postura proativa, no sentido de dizer, não, daqui vocês não vão passar. E aí, eles se estabelecem com o poder aéreo, eu acredito que, num primeiro momento, para não permitir que o Assad caia. Se a Rússia não chega lá em 2015, gente, vamos ser realistas, o Assad ia cair. Sim, estava próximo. Ele ia cair. Não havia mais recurso para que eles pudessem. Naturalmente, a gente sabe, o empenho da Turquia no norte, a Arábia Saudita, Catar, uma aliança muito forte de interesses. E o governo da Síria estava resistindo com recursos relativamente limitados, apesar de ser um dos melhores exércitos da região, em se tratando de mundo árabe. Ali, os russos dão sinal, olha, vocês não vão forçar uma mudança de regime aqui. No primeiro momento, nós recebemos até informação que a própria guarda pessoal do Assad, a própria Mohábarat, que a polícia, vamos dizer, o pessoal chama aqui muito o Ocidente de Polícia Política, o Serviço Secreto Sírio, de um modo geral, passa a ter o componente russo. Os russos entraram no Palácio Presidencial. E o objetivo era dizer, olha, se vocês quiserem passar, se vocês quiserem tirar o Assad daqui, se vocês quiserem levar o corpo do Assad, vocês vão ter que levar, espetenar junto, vão ter que levar a gente da elite, da inteligência russa, e aí a coisa muda de figura. É, eles dão um guarda-chuva muito bom, dão um suporte muito bom. É, e eu acredito que não só com... Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas é a Wagner, é uma empresa de segurança, é o pessoal, são mercenários. Esse componente pode existir. Eu acho que em todos os conflitos na região, tem um pouco da perspectiva da possibilidade desse componente. Mas ali, o Estado russo, de alguma forma, se colocou como anteparos. Daqui vocês não vão passar. Vocês não vão levar o Assad, vocês não vão forçar uma mudança de regime. Você pode fazer o que vocês quiserem em algumas áreas, mas levar o Assad vocês não vão. Aí o que acontece? A Rússia entra com poderio aéreo muito forte. Primeiro ponto é poderio aéreo. A base de Rememem, que você tem em 2015, a base de Rememem que você tem hoje, são diametralmente diferentes. Eles construíram uma cidade no entorno. Uma cidade. Então, levaram para lá a infantaria, levaram para lá operações especiais de todo tipo, baterias de defesa aérea completas. Quer dizer, eles têm lá arma... Complexo militar completo. Complexo militar completo. Completo. Levaram T-90, levaram armamento, levaram não só S-400, levaram Pantsir, eles levaram muita coisa para lá. Aí, o que acontece? Eles dizem, o Assad vocês não vão tirar. E, de outro lado, você tem os Estados Unidos, que já estavam presentes na Síria naquele momento, dizendo, nós não vamos fazer concessões a ponto de entregar para o Assad a joia da coroa, o que é o leste do Eufratis, onde estão os postos de petróleo e gás. E os Estados Unidos não saíram de lá até hoje. Então, a Rússia chegou na margem do Eufratis, mas não ingressou no lado onde os Estados Unidos estão. E a tendência disso, o que você acha, Rogério, desse caso, desse território aí sob proteção americana, qual é a tendência disso aí? O Assad conseguir reintegrar isso? Você vê alguma possibilidade? Como é que você analisa esse cenário? Militarmente, eu não vejo, porque os Estados Unidos estão lá e também estão numa área que é a região que eles começaram a chamar de Al-Tanf, que é uma região desértica, na fronteira com a Jordânia e o Iraque, que tem 55 quilômetros de profundidade dentro do território sírio. Muita gente especulava que essa presença em Al-Tanf fosse com o objetivo de vedar um acesso do Irã ao Mediterrâneo, passando pelo Iraque, Caim, fronteira com Al-Bukamau e chegando ao porto de Beirute. Mas, se fosse verdade, eles teriam vedado a passagem de Al-Bukamau. E em Al-Bukamau, o exército sírio chegou. Então, o exército sírio controla. Na realidade, se era essa a preocupação, teoricamente, você consegue por via terrestre do Irã, saindo de Teirã, atravessando o território do Iraque, passando por Caim, Bukamau e pegando a estrada de Damasco para Beirute. Esse acesso está livre. Então, eu acho que os Estados Unidos tinham por objetivo, efetivamente, ao estabelecer a base de Al-Tanf, estabelecer um apoio à manutenção da sua presença na região leste do Eufrato, um pouco mais acima no mapa. E eu acho que os sírios não têm, nem com o apoio dos russos, condição de estabelecer ali um embate para retomar militarmente aquela área. Isso seria declaração de guerra da Rússia aos Estados Unidos. Porque, para os Estados Unidos, aquela base de Al-Tanf, independente da questão de direito internacional, é território dos Estados Unidos. Eles acham que qualquer tipo de ataque contra Al-Tanf... E os sírios tentaram... O primeiro assédio militar que os sírios fizeram em relação ao Al-Tanf foi tentar avançar um ou dois quilômetros Al-Tanf adentro. E os Estados Unidos não permitiram. Inclusive, houve ataque de aviação de guerra dos Estados Unidos contra tropas, contra a infantaria síria. Eles disseram, não, aqui em Al-Tanf eles não vão entrar. 55 quilômetros é perímetro. Como eles fizeram no Iraque por ocasião daqueles paralelos 32, 33... Sim, zona de exclusão aérea. Exatamente. Eles não deixavam os MIGs iraquianos chegar lá. Chegou, eles derrubavam. Então, eu acredito que militarmente não tenha como, nesse momento, você pensar que o governo do Assad com o apoio da Rússia possa tirar os Estados Unidos de lá. O que os Estados Unidos fizeram? Um acordo com as SDF, que é a sigla em inglês para Força Democrática Sírias, que é um grupo criado por eles, cuja presença dos curdos ali é muito importante. E aí é o jogo muito intrincado do Oriente Médio. Tem uma presença curda importante de uma facção curda chamada YPG. Essa facção YPG, segundo a Turquia, é próxima do PKK. mas ela serve para prestar serviço para os Estados Unidos sob o controle, claro, militar dos Estados Unidos e de lá eles monitoram, eles exportam, está lá, por exemplo, a Conoco, está lá, eles exportam petróleo por via terrestre para a Turquia, assim como eles fazem no Iraque. Quer dizer, eu não sei quem é o destinatário final, se especula muito, tem muita coisa aí veiculada, mas essa receita de petróleo vai para quem, Rogério? Porque esse território internacionalmente ele é um vácuo, ele é um limbo político esse território, essa receita vai para qual governo? Pois é, pelo direito internacional deveria ir, no caso sírio para Damasco, no caso iraquiano para Bagdá. No caso sírio, eles estabeleceram esse anteparo das SDF. No caso iraquiano, eles foram ainda mais sofisticados, porque eles estabeleceram um regime curdo dentro do território iraquiano, que é um estado, uma autoridade conhecida de maneira limitada, que é o governo regional curdo, é o KRG, sigla em inglês, que é controlado por dois clãs, hoje mais pelos Barzani do que pelos Talabani, mas os Barzani são donos da receita ali do petróleo. Eu não vou dizer, eu acho que eles são gerentes, na realidade, para que a gente fale francamente para as pessoas que nos acompanham, sem absolutamente nenhum tipo de censura, eu acho que eles são gerentes. Eles têm um FII, eles têm uma participação, mas as grandes petrolíferas, na realidade, talvez possam responder essa pergunta com mais propriedade, porque pelo direito internacional, o governo sírio deveria ter direito ao petróleo do seu território. O iraquiano, a mesma coisa. E eu acho que tem muito a ver também com o que nós vimos em relação à insurgência do Ocidente nos processos de nacionalização do petróleo. Quando aconteceu no Iraque, quando aconteceu no Irã, quando aconteceu na Síria, o Ocidente, de um modo geral, nessa relação inter-estatal, não gosta muito que os governos controlem os seus recursos naturais. Eu acho que isso tem um pouco de similaridade com o caso brasileiro, não querendo fugir da... Eu já ia levar para esse lado, você só adiantou, porque eu ia te perguntar isso daí, porque as pessoas, o paralelo entre o que acontece no Iraque e na Síria, eu acho que o que pode vir acontecendo no Brasil um dia, é um cenário, Rogério, que não dá para afastar, não. Você está falando aí, minha cabeça está trazendo para o Brasil, mas completa aí. Por exemplo, o que acontecia lá, acontece de forma absolutamente... Quanto mais, você vê, existem determinados grupos que eles são oposição permanente. Aqui no Brasil, não vou citar nominalmente, mas grupos que surgem e que de repente emulam uma determinada insatisfação popular. aqui no Brasil, alguns desses grupos que surgiram de repente, do nada, eles foram contra o governo Lula, contra o governo Dilma, contra o governo Temer, contra o governo Bolsonaro, sempre com os mesmos pretextos. Corrupção, direitos humanos, pauta ambiental, liberdades individuais. No mundo árabe, ou no sudoeste da Ásia, no sudeste da Ásia de modo geral, diria no mundo todo. No Sahel, é a mesma coisa. Claro que você tem algumas peculiaridades regionais. O Saddam Hussein terminou na forca, o Mamá Gadá foi lixado na rua, e em outros casos, são outros modais de interferência. Agora, que as pautas, a pauta ambiental, a pauta dos direitos humanos, da agenda de costumes, como é colocada no Brasil, gente, o pessoal não é necessariamente bonzinho, eles não estão necessariamente preocupados com as liberdades individuais. Atendem interesses outros. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, na presença desses lobbies, é importante também frisar para que as pessoas ouçam isso com tranquilidade, para que não entendam isso como uma premissa equivocada, que esses grupos, eles não têm pátria, eles não têm religião, eles não são unitários em relação à sua característica, eles são excetados a partir do interesse comum, grana, poder político e econômico, e custe o que custar, eles querem preconizar, eles preconizam e querem ter a narrativa, eles querem ter o domínio da narrativa. E nesse domínio da narrativa, tem a operação psicológica, eu tenho falado sobre isso de maneira geral, de toda monta. O grande problema é esse, porque muitas vezes você acaba não sabendo o que é quem, porque a coisa fica tão difusa, tão confusa em relação a que nós possamos compreender quem efetivamente defende o interesse de um país, que fica muitas vezes o sinal fica invertido. Então eu falo, por exemplo, tem um site aqui, eu não vou citar nominalmente, para não causar a polêmica, mas ele foi contra o governo Lula, foi contra o governo Dilma, foi contra o governo Temer, e contra o governo Bolsonaro. E ele sempre fala que ele é o prócer do combate à corrupção. Parece que um dos envolvidos nesse processo não mora no Brasil, até aí tudo bem, é uma opção dele, mas ele dá bastante opinião sobre o Brasil, e parece que ele tem lá problemas com a justiça, de várias montas e tudo mais. Mas quando ele vai para o site, ele diz que ele é contra a corrupção e a favor dos direitos humanos. Então, pessoal, não vamos entrar, né? O pessoal sabe de quem você está falando, já estou contando os comentários aqui. Não vamos fazer propaganda dele, que ele não precisa de propaganda dele. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Exatamente, exatamente. Ou como diriam os antigos, não vamos queimar vela boa. Exatamente. É, porque esse pessoal é o seguinte, não correspondem, sabe-se lá por que causa, mas os interesses que eles defendem não correspondem necessariamente aos interesses nacionais. Os interesses nacionais que a gente defende com tanto, sabe, a gente é tão apegado e gosta tanto, às vezes as pessoas perguntam por quê, né? No meu caso, descendei de imigrante, meus avós passaram por Alepo, passaram pela região noroeste da Síria, nasceram lá, inclusive, né? Fugindo, na realidade, quem saiu do Império Turco Otomano foram meus bisavós. Meus avós nasceram em Alepo. E depois... Seus bisavós são orlênios? Ou são sírios? Nascidos no Império Turco Otomano, mas naquele tempo, é interessante notar, eu tenho algumas cópias e até alguns originais dos passaportes. Você vai ter que vir uma hora contar essa história aqui, tá, Rogério? Bom, vou continuar aí para contar essa história, tem uma história de vida bacana para caramba aí. Mas fala aí. Com muito prazer, é muito legal. eles nasciam, nascendo no Império Turco Otomano, eles tinham a marca da sua etnia. Então, quer dizer, nasceu no Império Turco Otomano, mas na carteira de identidade deles, no passaporte, armênio, nascido no Império Turco Otomano. Não havia um princípio unitário em relação... O sujeito era árabe, ele vinha com essa característica discriminada no documento. Era grego, da mesma forma, armênio, curdo, da mesma forma. Então, eram armênios nascidos no Império Turco Otomano. Aquela região do Império Turco Otomano, onde eles nasceram, algumas cidades eram cidades exclusivamente armênias, outras tinham importante população armênia. Então, eles passaram por lá e depois passaram pelo Líbano, um avô foi para a França, enfim, eles pelo mundo, assim como todas as famílias armênias. Perderam muita gente. Eu tive um bisavô, só a Ampassan, isso é uma coisa que dá um livro, dá uma série de likes, mas tinha um bisavô, como tantos outros imigrantes, também tem histórias no mesmo sentido, que foi queimado vivo pelos turcos, na frente da família. E os turcos otomanos fizeram questão de que a família testemunhasse ele sendo queimado vivo, porque pediram a ele que negasse a identidade armênia. Dizendo para ele, olha, você tem uma chance, algumas famílias fizeram isso, você tem uma chance, você pode mudar de nome. Ele diz, não, eu prefiro morrer a mudar de nome. E aí queimaram ele vivo na frente da família. Então, meu avô Garabeto contava sempre a história que ele com 7 anos de idade viu o pai sendo queimado vivo pelos turcos. E passaram ali, agora eu contei isso por quê, fiz esse parênteses por quê. Porque a gente chegou no Brasil e foi tão bem recebido, quando eu falo a gente, plural de modéstia, meus avós chegaram aqui e foram tão bem recebidos, não teve discriminação, não teve conversa que você não tem direito a isso, ou tem direito àquilo. Quer dizer, todo mundo foi recebido com muito carinho. Vieram para cá sem absolutamente nada. E aqui conseguiram formar suas famílias, manter sua vida com dignidade. Então, eu tenho um carinho pelo Brasil muito grande. Eu acho que a retribuição que a gente, todos nós, na realidade, com as nossas histórias, nossas famílias... Todo mundo é descendente de imigrante, todo mundo. O cabaé, o pessoal dele veio da Espanha lá, eu vim do Espanha e Itália. Cabaé, o pessoal fala... Cataluña. Cataluña. E aí ele fala... Cataluña. Aqui a gente, o cara lá vem do frango, o cabaé aqui sai porrada. Mas o legal do Brasil é exatamente isso, né, gente? É um país onde todo mundo se encontra, todo mundo convive bem, a gente não pode perder isso aí. Que, aliás, é um dos pontos que a gente convidou o Rogério exatamente por causa disso. Que eu olho no canal dele, eu acho que é uma pessoa que consegue pregar muito otimismo, consegue ter uma visão bastante isenta, uma análise muito clara do que está acontecendo. O ponto de convergência que nós temos aqui na live é exatamente isso. Ou a gente precisa fazer um país para todo mundo, o pessoal não pode ficar criando mais divisão do que está se criando hoje em dia, né? Até porque, por exemplo, a precedência das pautas identitárias, vamos ao ponto, elas são pautas individuais, elas não são pautas coletivas. E se você pensa num país, você tem que pensar na precedência do coletivo. Claro que isso não quer dizer que a gente vá abandonar o interesse de ABC ou D, mas a precedência é do interesse coletivo, a precedência é do interesse da maioria do país, não tem como ser diferente. Para que seja uma coisa efetivamente honesta, precisa pensar no que acontece com o cara que está pegando o trem três horas da manhã lá na CPTM, na Supervia, qual a necessidade do cara, o que o cara precisa comer, o que a casa dele, o que o filho dele precisa de caderno, agora que o negócio de educação à distância, será que tem gente que está batalhando para que isso aconteça como causa de vida? Quer dizer, as pessoas mais humildes, elas muitas vezes não têm como acessar a internet, não têm como manter o mínimo, vai aumentando o forço, vai aumentando a diferença e muitas vezes as pessoas demonstram total insensibilidade, querendo levar pauta de costume, pauta daquele programa da Globo, aquele reality show da Globo, como se fosse importante, como se fosse uma coisa que tem um sujeito ali que está falando a respeito de uma coisa aqui, não, não é por aí, nós estamos pensando em Brasil, o tema central é a brasilidade, é o Brasil, claro que vai ter discordância, vai ter gente que pensa de um jeito, vai ter gente que pensa de outro em relação a questões da economia, em relação a questões de várias montas, mas a gente tem que resolver aqui no Brasil, é o caso da Síria, o governo do Assad não é muito bom, tem problema, quem tem que resolver é a sociedade síria, quem tem que resolver é a sociedade síria. você acha, na tua visão, na tua experiência, você conhece bastante o Oriente Médio, você entende o que se passa ali, na tua visão, a Primavera Árabe teve recurso, teve influência, teve dinheiro do Ocidente, porque não é possível o negócio começar em todo lugar ao mesmo tempo, uma coisa brotar assim, como é a tua visão disso? Eu não tenho a menor dúvida, até porque são pautas que não são conhecidas a nível cotidiano com a importância que lhes foi atribuída. Apesar de eles obedecerem um certo cenário de peculiaridade, por exemplo, como falam no Brasil, quando falam na Argentina, quando falam na antiga Iugoslávia, quando falam para o mundo árabe, eles procuram falar naturalmente, dançar conforme a música, falar na língua daquele povo. Agora, da maneira que eles exploraram, por exemplo, a pauta de defesa dos direitos humanos e a pauta anticorrupção, que aconteceu na Armênia também em 2018 com a ascensão do Paxinian, tudo o que eles diziam naquele momento é que combatiam a corrupção e faziam a defesa dos direitos humanos, pautas ecológicas, falando em relação a questões de mineração, é tudo muito parecido, os cenários são muito parecidos. Eu não tenho dúvida, porque o que acontece no momento seguinte a essa movimentação das Primaveras Árabes, principalmente onde há conflito armado, que é o chamado processo de reconstrução. É só nós observarmos quem são as empresas que participam desse processo de reconstrução. Aí você vai encontrar a semelhança entre a Síria, entre o Iraque, entre a Líbia, entre o Chad, o Níger, a Nigéria, são as mesmas empresas, são os mesmos interesses. E aí tem dois tipos de conflitos. Tem o conflito interestatal, baseado no interesse do Ocidente, com a participação, quando as pessoas dizem que a questão do lobby é dissociada, eu não creio que seja totalmente desassociada, porque determinados estados nacionais, com a presença desses lobbies de uma maneira muito intensiva, extensiva, forte, presente nos seus governos, nos seus legislativos, acabam por agir na defesa desses interesses. Para o mundo árabe, se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, na Praça Tahrir, no Cairo, o que aconteceu com o Morse, no Cairo, o que aconteceu, aquela pauta não é uma pauta egípcia. Não é uma pauta egípcia. Aquela conversa, aquele diálogo, não é um diálogo da sociedade egípcia. A mesma coisa em relação à Síria. Tem a impressão, insatisfações com o governo do Assad? Muita gente pode dizer que tem restrições em relação ao pai do Bachar Assad, o antecessor do presidente Sírio atual era o pai dele, era o Rafaz Al-Assad. Muita gente fala em pauta que poderia dizer respeito a determinado tipo de repressão cometido no governo do Rafaz Al-Assad. Hoje eu vejo com reserva. A gente vai aprendendo com o passar do tempo. Eu já acreditei um pouco mais nisso. Mas muitas vezes essa questão da defesa dos direitos humanos colocada como sendo uma situação de interesse de países de fora diz única exclusivamente a ideia de você fazer uma mudança de regime que possa privilegiar aqueles interesses. Então, a minha opinião de maneira muito clara em relação ao processo concomitante de Primaveras Árabes no tempo, no modus operandi e também nesta questão das big techs nos conteúdos impulsionados. A gente assistia eu conversei com uma pessoa no Egito que ele dizia o seguinte olha determinadas imagens inclusive ele falava mais que eu não tenho nem condição não tenho a habilitação para falar a respeito do que ele colocou ali mas eu vou passar o que ele colocou. Ele diz até a tomada até a tomada o ângulo em que você faz a filmagem é um ângulo que sugere que na Tunísia no Egito na Líbia possam ter sido os mesmos autores. Agora ele diz aparece um conteúdo na internet a gente briga aqui para ter 50 mil 30 mil visualizações 20 mil visualizações suando a camisa de repente você via alguns conteúdos que tinham lá milhões de visualizações do nada do nada do nada o sujeito está lá protestando contra o governo do Mubarak no Cairo um milhão e meio de visualizações e depois vira orgânico porque você impulsiona aquele conteúdo e você cria manifestações emula emula aí você tem lá 5, 6, 10 sujeitos aconteceu em vários lugares do mundo que tem a cara do povo egípcio eles tem a cara do povo egípcio cara do povo egípcio manifestando seu inconformismo com o governo do Rosemont o que acontece as pessoas que não tem muita formação política as pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de influência elas olham e começam a agir como se fosse uma pedrinha de dominó que você empurra e vai derrubar o conjunto inteiro lá na frente e elas também começam a compartilhar e criam a partir daquele comportamento daquela conduta impulsionada uma organicidade aí vira alguma coisa que é praticamente uma verdade olha nós citamos aqui a questão de Manaus mais uma vez fazendo uma analogia com o Brasil Manaus está uma loucura outro dia eu vi um vídeo muito bem produzido não sei quem produziu um vídeo muito bem produzido que mostrava enchentes na Amazônia falta de oxigênio na Amazônia problemas viários problemas fluviais problemas de todo tipo de enfermidades além do coronavírus dizendo o seguinte nós precisamos de ajuda o governo brasileiro não consegue administrar aí eu me pergunto de onde partem esses conteúdos de onde partem esses conteúdos agora na medida em que eles têm eco na sociedade tem ressonância na sociedade vira orgânico porque é como se eu dissesse olha eu descobri um negócio ontem eu não tenho uma baita formação política a gente tem que formar politicamente o nosso povo é fundamental aí eu recebo aquilo eu não conheço aquela realidade eu estou aqui em São Paulo estou no Rio de Janeiro digo olha o que estão fazendo ali na Amazônia e começo a compartilhar posso estar até bem intencionado posso até querer o melhor para o meu semelhante mas eu começo a criar uma roda e começa de maneira retroalimentada a gerar repercussão e criar falsos consensos dentro da sociedade e para isso todo tipo de expediente é utilizado todo tipo de expediente é utilizado Mianmar Mianmar é uma situação extraordinariamente é ímpar nesse sentido é ímpar porque você vê uma narrativa que ela é absolutamente uniforme no ocidente que há repressão em Mianmar já conseguem ver repressão em Mianmar assim? rápido é? é uma coisa extraordinária está tão olha o exército está matando todo mundo em Mianmar clamamos pela justiça pela paz aí todo mundo olha tem gente muito boa eu vou até pedir para as pessoas para observarem isso nós como seres humanos muitas vezes quem recebe uma pancada a tendência é querer replicá-la ou dar mais forte ainda para derrubar mas nós temos que ver o outro com as limitações pertinentes às vezes a pessoa age com a maior das intenções vai para o Instagram e coloca ali pray for Birmania pray for Mianmar acredita está rezando está orando está na sua fé religiosa com carinho ali pensando pô eu quero melhor para meus semelhantes e muitas vezes está entrando numa marapuca numa casa de caboclo a gente tem que ver isso com muito cuidado mas o Rogério uma coisa que o Herbert quer colocar quer colocar uma pergunta aí? não esse cenário todo na verdade não é nenhuma pergunta esse cenário todo é o que a gente viu também nos Estados Unidos na questão do Black Lives Matter um policial matou um negro em Mineápolis e de repente todos os Estados Unidos Europa Brasil eclodiu passeatas e protestos etc tudo ao mesmo tempo agora no mundo inteiro é difícil acreditar que isso tudo seja assim né espontâneo na Rússia também quiseram fazer isso aí com o Navalny também na Rússia na Rússia quiseram fazer como se fosse que a Rússia toda estivesse pegando fogo e que era uma grande justiça como quando nós sabemos quem é um observador atento na cena russa sabe que o Navalny não é essa coisa toda lá no país dele né complicado a narrativa que se vende aqui você tem o caso também você analisa você é um observador atento da cena da Armênia sabe que alguns desses problemas estão acontecendo lá também né Rogério é um fenômeno mundial né não é um fenômeno mundial eu diria até que eu conversei com pessoas na Rússia recentemente que me disseram aqui o Navalny não tem um dois por cento de aprovação de popularidade mas tentam mostrar pro mundo que o Navalny é uma liderança importante alguém que pode mexer com as estruturas do país agora se de alguma forma você não limita esse tipo de narrativa eu não tô dizendo que seja necessário limitar não permitindo determinado tipo de manifestação claro que quando elas atentem contra a estrutura do Estado a gente precisa questionar inclusive isso do ponto de vista legal mas além disso a questão é a seguinte se você tem um povo educado muita gente falava sobre fake news oriundas de qualquer lado de qualquer parte de qualquer lugar da grande mídia de qualquer grupo político eu digo o seguinte eu sempre tenho insistido nisso se você tem uma sociedade cujo prestígio a cultura precede a educação formal o cara vai receber a fake news vai falar assim manda pra outro isso aqui aqui não aqui não cola eu acho que é o que acontece de alguma forma na Rússia o pessoal sabe que essa narrativa do Navalny é batida essa narrativa de dizer olha o Navalny é um grande conspirador a favor da democracia e contra a arbitrariedade do Putin quer dizer pra privilegiar que tipo de interesse e na Armênia eu queria falar muito brevemente sobre a questão da Armênia se vocês me perguntam com a vontade o show aqui é teu o show aqui é teu você lá está maravilhosa a gente quer te trazer outras vezes fala o que você gosta Armênia Armênia é uma situação que eu conheço bastante bem tenho conversado com as pessoas ali e tenho perguntado todos os dias qual que é a impressão a manifestação de apoio popular do Nicol Pachinian hoje nas ruas ele levou uma manifestação que segundo inúmeras denúncias foi uma manifestação pay per view parece que as pessoas ali alguma parte da burocracia estava angaiando aí a galera toda foi lá recebeu lá o seu seu filho e aí o que que acontece ônibus ônibus tem uma empresa de ônibus conhecida lá na Armênia que estava indo buscar funcionais determinadas redes ali né de determinada burocracia para prestigiar a manifestação do Pachinian então fizeram algumas tomadas aéreas estava cheia de buraco parecia um queijo suíço mas mostrando como se tivesse lotado lotado cheio 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 de gente pois bem essa manifestação na Armênia recente do alto comando do exército mais 40 chefes de divisão das maiores e melhores divisões armênias pedindo a venúncia do Pachinian em qualquer lugar do mundo porque elas foram seguidas inclusive por coronéis elas foram seguidas por autoridades eclesiásticas a igreja tem uma influência muito grande na sociedade armênia Etmiadzin colocando Etmiadzin para quem quer uma analogia claro é o seguinte é o Vaticano é o Vaticano dos católicos então os armênios são cristãos ortodoxos e a igreja Etmiadzin é o rito ortodoxo da igreja armênia que adotou o cristianismo como religião oficial de estado em 300 o primeiro povo a adotar como religião oficial de estado a igreja disse nós não queremos Pachinian o exército nós não queremos Pachinian as lideranças políticas idem parte da burocracia sustenta o Pachinian mas seria absolutamente insuficiente para que ele efetivamente se mantivesse no poder a minha pergunta cuja resposta as pessoas que estão nos acompanhando são inteligentes na sua imensa maioria vão compreender é quem sustenta o Pachinian à frente do cargo de primeiro-ministro da República da Armênia são interesses transnacionais são interesses transnacionais claro que isso não é explícito não é ostensivo porque no discurso dele ele diz que defende a Armênia que defende os armênios ele diz que não usou o arsenal armênio que não tirou a força aérea do chão que não usou os Skandar M eles chegam a Baku ele poderia ter atacado o Baku hoje tem fake news nas redes sociais dizendo que ele lançou um Skandar M mas que os sistemas de defesa aérea moderníssimos do Azerbaijão repeliram é mentira eles não lançaram até porque o Ministério da Defesa da Rússia disse o seguinte vocês não usaram um Skandar e não tem dezenas tem centenas eles não tiraram eles compraram o esquadrão de Sukhoi e deixaram no chão aí no começo diziam ah mas não tinha armamento mentira tinha armamento eles não tiraram um MIG do chão a pergunta que eu faço é a seguinte aí o Paxanian foi dias atrás dizendo as armas russas não funcionaram não funcionaram a cabeça dos mísseis Skandar tinha só 10% de carga explosiva algumas estavam com defeito agora já ele voltou atrás hoje ele deve ter tomado uma puxada de orelha do Putin aí ele disse o seguinte não eu fui enganado parece que realmente não foi utilizado né agora ainda assim quem sustenta o Paxanian são interesses transnacionais não interessa para o povo armênio a manutenção do Paxanian não interessa para o exército não interessa para a igreja não interessa para as autoridades eclesiásticas mas ele está lá está lá fazendo o posto está lá fazendo o posto alguém sustenta ele e são interesses muito poderosos a tartaruga no poste né pois é é complicado e o que está acontecendo eu acredito também que ele não se sustente mais por muito tempo porque creio que estejam fazendo tratativas inclusive para permitir que ele possa sair sem ser responsabilizado inclusive criminalmente porque tem muita gente que quer ver o Paxanian julgado por crime de alta traição à pátria Paxanian gente olha guerra do Cáucaso guerra do Cáucaso guerra em Nagorno-Karabá os Azeris eles avançaram até isso eles conseguiram lobbies no mundo inteiro deputados europeus BBC Deutsche Welle Der Spiegel jornais franceses e tudo mais mas eles ganharam no campo de batalha com todo o armamento moderno apoio da Turquia e tudo mais eles ganharam 16% do território que foi concedido pelo Paxanian Paxanian pegou 84% de território montanhoso de território que seria conquistado há muito duras penas provavelmente em anos ele pegou e entregou eu nunca entendi como é que eles não comandante Robson Carvajar por exemplo aquilo que os Azeris chamam de Keobajar é uma região aonde os silos de armamento do exército armênio do exército de defesa na Gona-Karabá estavam dentro das rochas das cavernas era um negócio assim extraordinário quando falaram e as fake news eles começaram no começo da guerra ah os armênios tem problema de logística tem problema de linha de suprimento e eu o tempo todo conversando com as pessoas lá e diziam as três estradas que saíam passando por Lachim Vardenis Martaquer e uma estrada passando por Kubatli subindo por regiões lá de Rintahir Hadrut que ia chegar em Xuxi as três estradas tiveram durante toda a guerra nas mãos dos armênios nenhuma estrada eles acertaram algumas pontes eles acertaram algumas áreas estratégicas mas ato contínuo a engenharia do exército cobria essas áreas para que elas pudessem ser utilizadas as três estradas ficaram na mão dos armênios até dia 9 de novembro como que o Paxinian entregou e quando eu falo em relação a suprimento ele entregou uma guerra para os azeris quando a diáspora armênia mandou milhões e milhões isso está público isso não é nenhuma notícia extraordinária está público mandou milhões e milhões e milhões de dólares para a Armênia como esforço de guerra mandou milhares de voluntários muitos ele não permitiu que atravessasse a fronteira de Goris para Berzor que entrassem pelo corredor de Lachim e Nagorno-Karabá ele dizia espera que nós vamos convocar no momento adequado aí vocês vão dizer ah mas o pessoal tinha formação militar do Líbano da Síria da França dos Estados Unidos do mundo inteiro gente com formação militar estado da arte oficiais essa gente chegou lá e ele não deixou o pessoal entrar ele dizia espera aí nós estamos cadastrando espera aí faz mais um exame para ver se não está com coronavírus faz um cadastro agora tem que se filiar alguma organização não permitindo que eles entrassem então a questão do Pachiné é muito grave mas ela também é simbólica porque foi uma revolução de veludo em 2018 aliás revolução de veludo que é parte dessas revoluções coloridas e sequência dessas primaveras Pachiné foi para a rua em 2018 ele dizia o governo reprime a população e ataca os direitos humanos o governo é corrupto o governo não toma os devidos cuidados com a questão ambiental para a população armênia de modo geral era novidade tudo aquilo eu recebia de gente da comunidade aqui no Brasil que eu gosto muito que eu gosto muito gente bem intencionada eu sei que são pessoas bem intencionadas eles diziam não mas o Sarkisian tem que sair ele reprime ele atua como um braço repressivo contra a população civil e tudo mais eu dizia olha só nós vamos entrar numa fria e foi sentimento minoritário foi sentimento minoritário várias vezes seja aqui no Brasil seja em relação a esse aspecto do Pachiné e o Pachiné conseguiu o Sarkisian foi deposto e agora que o Sarkisian está começando a falar está começando a falar e receber algum nível de crédito da maior parte da sociedade porque ficou aquela pecha o Sarkisian é corrupto repressor no respeito dos direitos humanos ataca o meio ambiente é sempre o demônio é sempre o demônio é o demônio não isso é isso eu falo até pro pessoal gente olha de uma forma muito aberta eu falo até pro pessoal que faz oposição ao governo do Bolsonaro no Brasil a abordagem que chama por exemplo o Bolsonaro de genocida pressupõe o que? que ele inventou o vírus? eu posso não gostar mas eu tenho que fazer uma abordagem honesta eu tenho que dizer por que eu não gosto o que que acontece aonde é a minha divergência se é com a política econômica do Paulo Guedes se é com relação a preservação do setor estratégico nas mãos do Brasil agora nós não podemos brincar como criança de tratar as pessoas como crianças e fazer o que? torcida clube então tem o clube de lá e o clube de cá e esses clubes não falam com os outros é irreconciliável porque é mais do que um dogma então é como se fosse um flafru no meu prédio no meu prédio tinha gente que não pegava o elevador nas eleições de 2018 porque um votava num outro votava no outro e eram pessoas amigas que não pegavam o elevador que os filhos frequentavam a casa uns dos outros porque foram induzidas a um processo de ódio recíproco dizendo olha teu filho mandou uma matéria de fulano pra minha filha que não vota nele e vice-versa eu não tô dizendo que tem lado que tá certo que tá errado cindiram a sociedade brasileira mas eu não acredito que tenha sido obra de nacionais é porque o script é o mesmo o script é o mesmo no mundo inteiro é o script no geral no mundo inteiro no mundo inteiro por exemplo aqui no Brasil hoje teve uma eu não sei se chama como é que chama webinar eu não sei direito como é que chama mas teve uma reunião que estavam presentes ali o Luciano Huck a Manuela Dávila a Marina Silva e algumas outras figuras aí parece que a cantora também a cantora a Bela Gil eu nem sei direito se é cantora se é cozinheira não sei eu acho que ela é esquisita a profissão dela eu não sei muito bem não pra mim ela só é esquisita mas tudo bem e aí estavam lá junto com o Luciano Huck que diz que está fazendo está promovendo uma aliança capitalizando aí um setor democrático loucura loucura tiazinha tiazinha mas segue o baile a tiazinha é a feiticeira tiazinha a morena e a loira eu imagino o que vai ser a aliança do Luciano Huck mas tudo bem ele diz que está criando liames estrutura para uma aliança civilizatória é o Biden brasileiro é o Biden brasileiro e eu não estou com isso muito longe de estar com isso dizendo que eu estou fazendo a defesa de A, B, C ou D não, não estou mas eu estou assistindo que é réplica do que aconteceu nos Estados Unidos e qual é a pauta deles a pauta é lateral é a pauta de costumes eu falo no meu canal às vezes olha, a pauta de costumes não pode ter precedência sobre a pauta do tema central da brasilidade tem gente que não compreende mas você é contra os valores da democracia que tipo de democracia que privilegia o interesse individual em detrimento do interesse coletivo eu sou a favor eu ouvi você falar uma coisa na tua live hoje que me chamou muito a atenção você colocou o seguinte enquanto eles estão brigando por essas pautas que na verdade não tem nada a ver são estranhas a nossa sociedade essa é a realidade são estranhas vai passando a boiada soberania da Amazônia cai e uma série de outros problemas essa frase tua na live me chamou bastante atenção hoje vai passando a boiada vai passando a boiada é como nós perdemos eu sei que você faz uma defesa importante interessante nessa questão do poder de suas ordens em relação à questão da denúncia do TNP e eu sei que é delicado porque tem muita gente inclusive no mundo jurídico outro dia falando sobre isso eu falei sobre isso eu não passando no meu canal uma antiga professora minha de faculdade que inclusive foi uma autoridade pública importante disse assim pra mim mas você não sabe que isso é a cláusula pétrea constitucional e eu conversei com ela eu disse pra ela eu falei pô eu não acho que seja uma condição explica nós tivemos lá um embate sobre o ponto de vista jurídico mas também tivemos uma divergência sobre o ponto de vista político não, mas a importância disso aí no contexto do Brasil e tudo mais gente nós temos que analisar as questões com seriedade nós não podemos ser papagaio ah, eu vou repetir porque o Bolsonaro falou porque o Lula falou porque o Ciro falou porque o Dória falou porque o Hulk falou a gente tem que ter opinião própria a gente não precisa nem concordar com tudo com um determinado sujeito porque nós não somos papagaios nós temos que ter opinião própria eu concordo com tudo que o Fulano falou porque o Fulano é meu Deus eu acho que a gente está indo para um buraco o nosso o nosso sentido de convergência é o Brasil é o Brasil não pode ser outra coisa não pode ser outra coisa e outra o que o comandante Robson falou aí é tão interessante tem coisa aí que está sendo discutido que não é valor do Brasil é o exemplo é o Halloween a gente comemora o Halloween e tem muita criança que não conhece Curupira, Caipora, Boitataça e Pereira por quê? porque ao longo dos anos nos foi passada a ideia de sub de sub representação em relação essa síndrome essa coisa de sentimento de menosvalia e olhar para cima olhar para o hemisfério norte com esse preceito de uma dada superioridade moral intrínseca eles são bons porque eles são eles são bons porque são bons o que os Estados Unidos fazem é maravilhoso é algo que eu discordo aí nesse aspecto Vietnã Iraque as guerras mundiais que a Europa fez quer dizer outro dia uma pessoa estava falando para mim que não Robinson porque a civilização europeia que chegou no ponto disso e fez isso e aquilo eu falei meu amigo você já parou para pensar a primeira e segunda guerra mundial guerra dos 30 anos guerras napoleônicas o sangue fora o colonialismo o sangue que a Europa já derrubou o mundo afora que moral eles têm não é bem por aí não Rei Leopoldo da Bélgica se a gente quiser ver o que eles fizeram no Congo o que eles fizeram no Congo o que eles fizeram no Congo Belga os próprios museus eu acho que eu vi outro dia numa live aqui vocês comentando sobre isso a própria questão do Museu do Louvre por exemplo se você chegar no Museu do Louvre você tem a ala do Ciro da Pérsia você tem as alas do Egito você vai ver lá a quantidade de artefatos que tem nesses lugares tudo roubado tudo roubado o mesmo vale para a Bélgica o mesmo vale para inclusive em museus que você pode pegar em potências não hoje não tão claramente coloniais já foram anteriormente mas nos próprios museus em Portugal na Espanha onde tem lá a tria de lá os três museus mas você vai ver muita obra lá que é coisa que veio de onde? que veio da América da Atina que veio de regiões tem coisa ali que veio por exemplo de Macau aí você fala assim pô mas será que esses caras aí cederam? como a gente fala da questão do Pirara também quando eu falo sobre a questão do Pirara eu acho olha fundamental porque tomaram dois terços da área em contenda com o que? com a ideia de que estavam aqui para vir fazer pesquisa 1829 começou essa história eles diziam a brasileiro cuida mal do índio brasileiro maltrata o índio brasileiro maltrata o meio ambiente brasileiro não sabe administrar os seus rios e são brutais porque não professam a mesma fé religiosa que a rainha da Inglaterra então mandaram lá um sujeito da Alemanha e o cara veio aqui convencer as lideranças indígenas que a religião que eles professavam a fé que eles professavam era a melhor foram para Georgetown que era então capital da atual República Cooperativa da Guiana então Guiana inglesa e o rei Vitório Emanuele da Itália sabe-se lá em que circunstância deu dois terços da área em contenda para eles então eu acho essa gente toda tem interesses pessoais em primeiro em segundo em terceiro em quarto em quinto lugar e a gente precisa aprender a defender os nossos interesses o nosso petróleo as nossas empresas de siderurgia as nossas empresas de matéria-prima o setor petroquímico é importantíssimo eu acho que essa causa o que deve nos unir na minha visão antes dos nomes é um projeto nacional de desenvolvimento e quero citar aqui o meu paradigma claro que temporal é a nível temporal naquele tempo não tinha a coisa dos semicondutores a indústria automobilística brasileira está em vias de parar por falta de semicondutores é uma vergonha não basta não ter matriz tecnológica agora nós não temos semicondutores também o meu paradigma para essa proposta para o Brasil queria até colocar isso para ver a opinião o meu paradigma alguns paradigmas mas aqui estando no canal Arte da Guerra acho que a gente pode falar sobre esse paradigma e encontrar uma ressonância no entendimento no conhecimento histórico do pessoal é o governo Geisel o governo Geisel defendeu a petroquímica brasileira defendeu a Petrobras colocou o Brasil numa política de não alinhamento automático com os Estados Unidos colocou o Brasil não colocou tinha gente que chamava o Geisel General Vermelho dizia que ele era comunista agora só uma bobagem comunista primeiro comunista no Brasil tem meia dúzia e essa meia dúzia não tem absolutamente nenhum tipo de poder político relevante na minha concepção o Geisel defendeu a petroquímica defendeu a siderurgia defendeu a Petrobras colocou o Brasil numa política de não alinhamento automático com os Estados Unidos se aproximou do Tito na Iugoslávia quero lembrar o seguinte o Brasil na China ele abriu as relações com a China reconheceu a Angola e Moçambique e eram regimes marxistas eram regimes marxistas quer dizer corajoso do mundo Rogério aliás só dar um alô aqui só uma inserção só tem uma biografia da Cilina de Araújo e o Celso Castro na verdade um depoimento que o Geisel deu pouco antes de morrer com a ressalva que só poderia ser publicado depois da morte dele eu já li várias vezes e eu falo sempre pessoal é uma aula de Brasil aquilo essa biografia do Geisel eu acho que o Cabaer tem ali é uma aula esse daí mesmo deixa eu dar um destaque aqui pro Cabaer pra ele mostrar peraí Cabaer esse livro é fora de série gente eu já li umas quatro vezes aí o livro é maravilhoso é uma aula de Brasil mas prossegue aí Rogério você tá falando do Geisel é interessante eu li esse livro da FGV esse livro é interessante porque acontece o seguinte passa pra sociedade brasileira que nós ao contrário do que eventualmente tem sido alardeado nós temos muito e somos muito nós não temos muito e não somos nada isso está absolutamente errado no meu entendimento isso está absolutamente errado porque essa história os Estados Unidos tem tudo mesmo tendo menos recursos naturais eventualmente do que nós tem regiões desérticas no Texas Novo México no Nevada etc etc um exemplo mas nós temos aqui também a condição não só do privilégio dos recursos naturais como de um povo que também é admirável veio gente de todo o mundo para construir a riqueza de um país na sua diversidade na sua pluralidade que tem potenciais extraordinários nós não podemos abandonar isso a primeira bandeira do Brasil é de todo o mundo tem que dizer pro pessoal aqui modestamente se houver discórdia naturalmente a gente sabe conviver com a divergência mas que nós não precisamos carregar a bandeira dos Estados Unidos nós não precisamos carregar a bandeira da China nós não precisamos carregar a bandeira da Rússia nós não precisamos ter alinhamento e paixão automática por nenhum país nós precisamos ver o que é bom para o Brasil o que é bom para a gente o que é bom para o nosso país para poder atender nossos filhos nossos filhos no sentido da imensidão das necessidades da vastidão dos recursos e também das necessidades do povo brasileiro então o meu paradigma de um plano nacional de desenvolvimento adequado à época olhando para a semicondutor olhando para a indústria de tecnologia olhando para a indústria de suprimento inclusive em relação à demanda da criação de poder de suas horas porque você tem que ter uma indústria militar forte que não seja dependente em relação à matriz tecnológica do estrangeiro se você vive um embargo da OTAN vocês estão estragando a Amazônia olha o Rio Negro o Vale do Juruá está contaminado vocês vão vocês vão sofrer um embargo você tem que ter aqui tem tudo de recurso natural tem tudo agora você tem que ter matriz tecnológica porque senão você vai ficar na mão você tem que construir uma indústria forte para atender eu acho que a questão militar é importante porque sem um exército forte uma marinha forte uma aeronáutica forte você sem poder de suas horas você não tem país se você for sentar numa mesa de negociação para conversar com as pessoas esperando que elas tenham boa vontade sai na rua arruma uma briga querendo ou não querendo sem querer no trânsito e o cara é 3 vezes maior do que você o que você vai fazer você vai arguir vai arguir vai arguir mas vai chegar o momento que o cara vai falar vou quebrar teu carro todinho o que você vai fazer você tem que ter condição de se defender então eu acho que a gente tem que ter uma indústria militar forte uma indústria de base forte indústria de matérias-primas e aí eu postulo que os setores estratégicos eu não sei se é via golden share se é via controle acionário qual é agora o setor estratégico tem que estar na mão do Brasil o que mais eventualmente interessa para estrangeiros que não interessa para o Brasil e que pode parecer num determinado momento olha nós precisamos vender tudo precisamos vender até a casa da moeda porque nós precisamos fazer caixa isso me lembra um pouco a história de matar a galinha dos ovos de ouro vamos matar a galinha dos ovos de ouro e depois nós vamos fazer o que? tudo bem tem carne para comer agora e amanhã? como é que a gente faz? é uma visão muito imediatista de Brasil que o pessoal tem né Rogério a gente não consegue raciocinar com projeções com o amanhã com o futuro isso é uma coisa que você pegou aqui no Brasil exatamente essa visão imediatista nossa de não pensar no futuro porque por exemplo eu tenho um general amigo nosso ele sempre fala uma coisa que é uma verdade é melhor um sistema de armas fabricado aqui no Brasil que você tem condições de dar insumos para o fabricante ele te entregar esse material do que um material maravilhoso que está no estrangeiro que você não sabe se ele vai te vender porque o mercado de arma gente ele é traiçoeiro para caramba ele é traiçoeiro olha eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias aqui e o pessoal não prestou muita atenção o banco BNP Paribas é um banco francês está sancionando diversos produtores rurais brasileiros o BNP Paribas é um grande financiador dos submarinos do Brasil assim como hoje ele está sancionando sancionando produtores rurais nada impede para o dia de manhã e fala eu não vou mais financiar o projeto submarino de vocês ele pode fazer isso ele já fez uma vez ele pode fazer outra é uma condição o pessoal fala ah não Robson isso nunca vai acontecer porque tem garantias tem isso tem aquilo tudo é possível né sim e tem a questão também dos softwares que hoje quer dizer se eles não te dão a matriz tecnológica numa situação de necessidade você não usa é igual jogador de futebol emprestado o jogador de futebol emprestado vai jogar contra o time que é proprietário do passe e ele veda a participação então quer dizer você pode ter um submarino aqui com a tecnologia francesa com a tecnologia de ponta francesa mas claro que a implicação o fulcro principal de um debate dessa monta é a transferência de matriz tecnológica você tendo a matriz tecnológica você é absolutamente independente você não tendo a matriz tecnológica é como se você o tempo todo tivesse que agradar e bajular o detentor da matriz tecnológica porque sem ela você não faz nada e acontece muito isso acontece muito isso em relação a setores estratégicos da economia a petroquímica é um deles tem um negócio da petroquímica que chama catalisador catalisador da petroquímica eu tenho a impressão que não foi por acaso que uma das empresas mais atingidas em todos esses processos que aconteceram no Brasil foi a Braskem porque a Braskem passou a ser um player global na área petroquímica eu quero lembrar que a Alemanha na segunda guerra mundial por mais crimes que possa ter cometido e devessem ser responsabilizados os autores dos crimes ela não atacou os empregos que as empresas que tinham aqueles criminosos que participaram de políticas criminosas durante o nazismo efetuaram quer dizer você tem aí a Siemens a Fox tem milhares a Bayer tem milhares de exemplos uma coisa é você punir o executivo uma coisa é você punir o detentor do poder de decisão dentro da empresa o cara que cometeu crime aliás no direito penal brasileiro você não pode transferir a responsabilidade por um crime para terceiro agora você não pode acabar com os empregos e a Braskem vira um player global eu acho que essa questão da Síria está imbricada um pouco também com essa questão dos recursos energéticos aqui no Brasil a Braskem estava de alguma forma começando a incomodar algumas gigantes a Basel a Dow a BP e outras empresas quer dizer a Braskem passou de repente a ser uma grande empresa brasileira atuando na era petroquímica no continente africano na África subsaariana e olha o Brasil tem tudo a ver com a África se você pegar o mapa do Brasil e da África os oceanos separam mas você pode juntar os dois mapas você vai ver que são de alguma forma curtidos além do aspecto cultural da história da língua da proximidade tem tudo a ver porque a Braskem começou a atuar nesses mercados de alguma forma começou a estabelecer alguns tipos de acordo em relação a tentativa de adquirir certas matrizes tecnológicas e isso fez com diversos países fez com a Venezuela com a Pequivem que é uma subsidiária da PDV fez com a companhia petroquímica chinesa fez com a companhia petroquímica russa e com algumas outras empresas inclusive na própria Alemanha só que claro vocês acham que a British ficou contente que a BP ficou contente vocês acham que esse pessoal não gostou disseram assim olha é o seguinte vocês estão entrando em mercados que são mercados cativos nossos ninguém entrega fácil a rapadura gente se alguém disser olha você já tem um direito consolidado ali por 200 300 anos se aparecer algum curioso alguém querendo dizer aprendi a fazer o que você faz há 200 anos me dá um pedaço qual vai ser sua reação é normal você vai dizer não é sempre um problema de disputa de mercado Rogério a gente está caminhando para o final eu queria te fazer mais uma pergunta diante do cenário atual que faltam poucas regiões para o Assad reconquistar como é que você vê o cenário disso aí os desdobramentos o que você acha que pode acontecer daqui para frente eu acho que para o Assad retomar o controle de todo o país isso só pode acontecer em uma condição os Estados Unidos e não via talvez processo de Astana que levou outros países para negociação para tentar contemplar interesse da Turquia do Irã para tentar contemplar outros interesses dentro do território sírico em uma situação isso acontece se os russos e os Estados Unidos sentarem na mesma negociação e disseram vamos acabar com esse conflito e vamos de alguma forma olha vou ser muito franco pode não ser bonito que eu vou falar mas de alguma forma cortarem os pedaços desse bolo ratearem um pouco olha então tem o poço da Conoco fica com Beltrano um outro poço na região de Roms fica com Ciclano e na realidade porque não tem solução militar esse conflito imagina qual a solução militar o conflito entre Rússia e Estados Unidos quer dizer você vai ter um conflito ali que pode na realidade uma fagulha ali que sai de contra para provocar uma hecatoma não acredito que vai acontecer porque aí tem o equilíbrio do terror por que o comandante Robson fala do processo da bomba brasileira ele não quer jogar na cabeça de ninguém na relação dos militares na apropriação da doutrina militar com a questão do poder de suas olhos ninguém ataca ninguém é o chamado equilíbrio do terror você tem eu tenho então a gente se respeita independente dos nossos preceitos e valores humanos contar com a boa vontade do outro de repente o cara acordou de mau jeito naquele dia pisou com o pé esquerdo brigou em casa acabou o respeito então quando acaba o respeito o que acontece tem que ter poder de suas olhos eu acho que a Síria não tem condição sozinha de enfrentar os Estados Unidos seria absurdo imaginar que isso fosse possível que isso seja possível também não acredito na possibilidade por mais apoio que o Irã possa emprestar a Síria que uma aliança com o Irã possa permitir a retomada da região leste do Eufrates na medida que os Estados Unidos se estabeleceram ali eles só vão sair na atual conjuntura se fizerem um excelente acordo com os russos esse excelente acordo contemplaria e aí eu acho que fala mais do que a respeito da questão Síria tem que contemplar Síria aonde eles disputam espaço e disputam petróleo a Líbia aonde eles disputam espaço e petróleo tem que contemplar a questão Nagorno-Karabá porque Nagorno-Karabá gente outra coisa que eu queria falar para vocês Nagorno-Karabá embaixo é ouro puro eu estava conversando com um geólogo ele olhou ele falou pô mas esse lugar está evidente que isso aí é uma mina de ouro interminável é ouro puro é ouro puro Nagorno-Karabá e as regiões vizinhas ali o próprio território da Armênia e o próprio território do Azerbaijão é ouro puro o que vai acontecer ali infelizmente essas potências vão ter que sentar vão ter que conversar e vão dizer você fica com esse eu fico com aquele nós vamos dar alguma quirela aí para os governos pode parecer feio o cara pode dizer pô mas e a soberania sabe aquela história do sujeito que invadiu o quartel e pode perguntar para o sentinela porque ele não reagiu vocês devem conhecer não pode falar pode falar aqui pessoal deve ter a turma que não conhece ele disse assim olha mil e uma razões e aí o comandante falou comece a elencar ele disse não tinha munição ele falou acabou não precisa falar mais nada é por aí então se não tem munição não tem condição de negociar inclusive a preservação dos próprios interesses sozinho o Assad não vai conseguir reaver as áreas de petróleo gás na província de Erzora leste de Ofrás que os Estados Unidos se os russos chegarem lá baterem na mesa e dizerem olha vocês tem que sair os Estados Unidos podem dizer nós precisamos fazer um acordo precisa ver como é que fica Carabá precisa ver como é que fica a Líbia precisa ver como é que fica o Iraque e eles vão compor nesse sentido eu acredito que são os grandes players hoje são a Rússia e os Estados Unidos o pessoal fala muito da China mas a China hoje ela está muito ocupada na questão da sobrevivência em relação ao cerco que se propõe contra ela terrestre veja a questão da Índia recentemente no Himalaia e principalmente principalmente esse é um negócio do métier do comandante Robson aí é a questão naval é é muito o perímetro é muito grande né tem muita área tem a fronteira terrestre é muito grande e a fronteira das águas do Mar do Sul da China também é imensa é extraordinária né então é eu acho que é isso eu vejo eu vejo dessa forma só resolve o problema da guerra na Síria o dia que o Putin e o Biden não sei se o Biden está em condição de decidir alguma coisa não sei se é a Kamala né enfim ou se são outras pessoas que resolvem esse pessoal chegar e dizer vamos sentar aqui vamos conversar você tem tanto eu tenho tanto vamos começar e eu acho que deveriam fazer isso um minuto antes por quê? porque na realidade todo dia a gente vê gente morrendo criança morrendo gente privada das suas necessidades básicas né porque isso sim é respeito aos direitos humanos falar em direitos humanos também é outra coisa eu acho que esse é um ponto que a gente também tem que levantar eu quero que os direitos humanos sejam respeitados também preciso ter meios porque para falar em direitos humanos globais exercidos por qual que é a polícia do mundo? direitos humanos globais eu sou um congressista dos Estados Unidos eu vou lá no congresso e digo o seguinte olha direitos humanos globais precisam ser respeitados perfeito direitos humanos globais respeitados a partir de que premissa? qual é o artigo 77 do CTN para isso do poder de polícia do Estado? tem que ter por mais que nós não gostemos agora é claro que a gente queria que a sociedade fosse tão bonita tão bacana tão extraordinária que todo mundo soubesse que quando termina seu direito começa o do outro mas a gente está bem longe de que isso aconteça sabe? então tem que ter respeito ao poder do Estado como de alguma forma o poder do exercício aí da verdadeira civilização não dessa história civilização contra barbárie civilização contra... que história é essa? de que civilização que vocês estão falando? de que barbárie que vocês estão falando? eu posso ter críticas mas eu tenho que ser uma pessoa coerente com o que eu estou enxergando coerente com o que eu vejo então eu posso criticar de maneira objetiva a um determinado ponto agora o resto é muita retórica sabe? acaba a hora que os Estados Unidos e a Rússia sentarem e disserem chega chega de gastar é... míssel chega de gastar tomar rock chega de gastar é... munição de sucóide e vamos aqui chegar a um acordo para dividir será que dividir o Butim é uma palavra? porque na realidade é o Butim né? porque é patrimônio sírio eu não tenho a menor dúvida disso Rogério eu acho o seguinte que desde que não entre a Crimea nessa história talvez o Putin possa negociar mas isso aí a gente vai deixar para uma próxima live gente eu quero agradecer o Rogério aqui Rogério foi maravilhoso tá como sempre tua participação aqui é uma coisa fora de sério a participação aqui é boa porque aí o Cabané a gente fica é uma live que deixa a gente mais tranquilo vai deixando você vai colocando e eu acho assim os insights que você colocou aqui eles devem ajudar aí a gente a fazer novos vídeos vão vir novas perguntas depois você olha os comentários você vê o pessoal aí já vai gerar novos vídeos novas lives tuas então eu já vou te convidar a gente vai ver uns outros temas aí que eu quero trazer você aqui quero que você aprofunde as coisas principalmente do Oriente Médio e a questão também de Nagorno, Carabá o nosso público então quero te agradecer quero convidar o pessoal pra fazer a inscrição no canal do Rogério na Itabliã porque realmente é fantástico conhecer a série Artsá Quer Viver e a gente vai trazer o Rogério outras vezes mais uma vez muito obrigado Rogério eu que agradeço o convite a gentileza a recepção sempre muito cordial ao Albert também muito obrigado por participar com a gente a cada pessoa que nos acompanhou aqui agradeço muita gente do Arte da Guerra que foi lá pro canal pra participar com muita cordialidade com muito conteúdo eu acho que é isso o que importa necessariamente na minha participação na rede social muita gente pergunta mas por que você foi às redes sociais? porque eu acho importante a gente tocar nas questões nas nossas respectivas experiências e nós aprendermos uns com os outros e o fundamento é esse a gente troca aqui a gente aprende um com o outro todo dia aprende vai montando uma pecinha a mais do quebra-cabeça pra buscar uma sociedade melhor pra buscar um país melhor onde as pessoas possam se olhar olhar umas para as outras e cabeça erguida um pra frente na busca de uma sociedade com progresso na busca de uma sociedade ordenada pra que a gente consiga ter um país soberano muito obrigado pela oportunidade mais uma vez Jair, muito obrigado então Caboé brigadão pra todos vocês aí Caboé aquele abraço vamos escrever pessoal no Velho General essa semana tem entrevista do Caboé aí falando agora sai essa semana sai entrevista falando da remodelação do site o site está com cara nova vocês tem que conhecer daqui vamos pra live do Pato de Defesa não sei se é live ou estreia que eles vão ter lá tá pessoal e eu deixei aqui na descrição do vídeo diversos livros sobre a Síria na nossa lista de desejos da Amazon então vamos lá agora pro Pato de Defesa daqui a pouquinho tem o podcast a live de ontem pessoal forte abraço pra vocês vamos escrever no Velho General do canal do Rogério tá e no Pato de Defesa o canal Bom Combate também são veículos que brigam aí pelo Brasil são informações aí que ajudam bastante vocês entenderem o Senado Brasileiro olha aqui ó a estreia do Moisés tá aqui agora a gente tá colocando o link aqui pra vocês partiu Pato de Defesa pessoal vamos pra lá tá estreando agora 21 horas vamos ver se o Moisés vai fazer live lá e a gente vai tá apoiando vamos apoiar os clientes que podem tá apoiando aí também tô aprendendo muito pra ele aí e os artigos do Velho General que tá carregado essa semana tem muita coisa boa aquele abraço pra vocês pessoal e aí e aí e aí e aí